Então, antigamente, a gente decorava o seguinte, que o suporte básico de vida, ele era feito no ABC, que era abrir via aérea, ventilar e depois fazer compressão. Já tem muito tempo que isso mudou. Atualmente, ó, pra você não se esquecer da ordem, a gente usa o quê? O 5ABD. É melhor do que o ABC, que é o correto hoje em dia. Como é que é o 5CABD? Tem 5Cs antes do ABD. Então, quais são os 5Cs? Olho na tela aí. Aqui, checar segurança do local, checar responsividade da vítima, chamar ajuda, checar o pulso e começar o quê? Compressão torácica. Então, o ABC mudou, né? Agora é CAB, ou seja, a gente começa com compressão pra depois abrir via aérea e depois fazer boas ventilações, breathing, né? Que é ventilação, tá? E por último, D aqui, desfibrilação precoce. Então, lembra, o ABC, né? Mudou. Já tem muito tempo isso. Agora, pra você lembrar da sequência do atendimento no suporte básico de vida, lembra do 5CABD, tá? É assim que a gente acerta a questão em prova. Dá uma olhadinha aí como é que cai em prova. Um homem de aproximadamente 50 anos apresenta um colapso em via pública. Após verificar sua responsividade, ou seja, já verificou a responsividade, ele já tá no passo 2, né? Qual a próxima ação depois do passo 2? Então, tá aí pra gente na tela. Qual a próxima ação? A gente já fez, então, a checagem da segurança, ele já checou a responsividade, né? Já tá nessa etapa. Então, o próximo passo é o quê? Ninguém atende paciente irresponsivo sozinho. O próximo passo é chamar ajuda. Letra B, sabendo a sequência, você mata essa questão, tá? Tchau, 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 tchau.